Feche os seus olhos, respira calmamente, relaxa o seu corpo todo, acalma sua mente, relaxa e respira tranquilamente, sem nenhum resquício de ansiedade, com muita paciência, com muito amor por você. Sente as suas pernas relaxando, sente os seus braços relaxando, sente as suas mãos relaxando, vai sentindo o seu corpo todo relaxando. Essa é uma sensação muito agradável, muito gostosa, você está entrando num estado de paz, de relaxamento e de tranquilidade. Você está gerando amor dentro de você.